Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Encerrou na tarde dessa quinta-feira, 21 de maio, a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de TAPES. Na pauta das atividades, que começaram na noite de quarta-feira, esteve a promoção dos direitos da criança e do adolescente, a proteção e defesa dos direitos, o protagonismo e a participação das crianças e adolescentes, o controle social da efetivação dos direitos e a gestão da política nacional de direitos humanos de crianças e adolescentes. O tema das atividades foram a política e o plano decenal dos direitos humanos de crianças e adolescentes, fortalecendo os conselhos. Música Música